E aí, galera boa! Tudo bom? Bem-vindos ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Gley. E você está no espaço onde a gente se ajuda, mas não julga. Se você é novo aqui, se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho pra você ficar atento a novos vídeos. Comentem, deixem likes e vamos interagir. Tá certo? Gente, no vídeo de hoje nós iremos responder uma mensagem que foi deixada lá no cantinho de desabafo. Pra quem não conhece, o cantinho de desabafo é um formulário totalmente anônimo. Onde vocês conseguem compartilhar histórias, pedir conselhos, colocar sugestões de vídeos. Para aqueles que são mais tímidos, que não gostam de comentar. Conseguem conversar diretamente comigo. E eu sempre venho aqui trazer uma resposta por meio de vídeos e lives no canal. E as pessoas nunca são identificadas. É uma forma de ficar sempre bem pertinho e eu saber como que está acontecendo e acompanhar vocês. Tá certo? Eu vou ler a mensagem pra vocês entenderem melhor. Mas eu já adianto que se trata sobre separação dos pais. É um dilema que essa moça vem enfrentando. Então eu vou ler pra vocês entenderem o que está se passando. E vou tentar trazer uma resposta mais plausível. Pra tirar essa dúvida do coração dela. E que ela possa decidir pelo bem de si próprio. Mediante essa situação caótica que ela deve estar enfrentando. Tá bom, amiga? Vamos lá. Sou filha de pais separados. Que não se falam. A não ser em casos extremos. Sou católica e o matrimônio só faz sentido para mim enquanto sacramento na igreja. Em vez de sonhar com felicidade no dia do casamento. Tenho pesadelos sobre meus pais não quererem tirar fotos juntos. Brigando um com o outro. Sinto culpa de entrar com a minha mãe na igreja. Sendo que tenho pai. Que embora não seja de forma ideal. É presente. Por outro lado, também sinto culpa de entrar na igreja com meu pai. Sendo que muitas das vezes minha mãe fez o papel de ambos. Já vi pessoas entrando com os dois. Mas não sei se isso resolveria o problema. Preciso de ajuda. Porque já pensei em deixar de fazer esse momento com vários convidados. E fazer algo mais discreto. Para não ter que passar por nada disso. Com meus pais. Observação. Vou colocar com urgência. Devido ao tempo que tenho para tomar a decisão sobre a igreja. Aproveito também para parabenizar pelo canal. Deu para entender o dilema, né galera? Situação difícil. Eu quero agradecer pela parabenização. Fico muito feliz pelos elogios. Pelas pessoas que vêm acompanhando. Que vêm gostando. Que vêm dando credibilidade ao meu trabalho. Fico muito feliz mesmo em tê-los aqui. É uma honra para mim. Se tratando do que eu acabei de ler. É um assunto muito delicado. Porque envolve os seus sentimentos enquanto filha. Seus sentimentos da infância. Que com certeza não aconteceram coisas muito favoráveis para você. Que te deixou confusa. Que te deixou mal. Porque eu acredito que esse dilema entre pai e mãe. Vêm te acompanhando há muito tempo. E também é complicado para os seus pais. Porque sem querer. De repente eles acabaram deixando esse ressentimento. Tomarem toda a relação. Tanto a relação do seu pai com a sua mãe. Da sua mãe com o seu pai. E a relação entre você também. Você está ali no meio. E você acaba absorvendo essa amargura. Esse ressentimento deles. Uma coisa mal resolvida da vida deles. Frente a isso. A gente precisa pensar o seguinte. É o seu casamento. E eles são os seus pais. Independentemente do que aconteceu na vida deles. Você precisa agora fazer uma separação. Uma separação. De se desplugar dessa situação. Entender que agora você vai dar um primeiro passo. Que você vai se casar. Você não pode simplesmente abolir o seu plano. Por causa de um problema que não é seu. São seus pais. Mas então é um problema seu. É um problema deles. Se você já conversou com eles. Se você já conversou abertamente com a sua mãe. E deu em alguma coisa. Chegou em algum resultado. Teve alguma ideia. Ok. Caso contrário. Eu acho muito importante você sentar com os dois. E conversar. Primeiro conversar com a sua mãe. Depois com o seu pai separadamente. Depois unir os dois. E ter uma conversa em conjunto. Para deixar claro que esse momento. É muito especial para você. E que você não tem culpa pelo problema deles. Pelos ressentimentos. E pelos desdobramentos das ações deles. Que fez. Que culminou nessa separação. Você é a vítima nessa história. E você precisa simplesmente colocar um ponto final. Colocar uma imposição. Porque vai acabar que eles vão ficar naquela picuinha. De discussão. De enfrentamento. E esquecendo que eles estão diante de um cenário maravilhoso. Você vai se casar. É a filha deles. É um momento especial. Entende? Eles precisam colocar um pouco em baixa. Nessa vontade de brigar. Nessa vontade de bater de frente. E entender que agora eles precisam se calar um pouquinho. Que agora você precisa falar. Que agora é a sua vez. Entende? Na maioria das vezes. Quando os pais se separam. Eles acabam acumulando toda a frustração no filho. Então o filho. Desde criança. Ele vai aguentando aquelas coisas ali. Ele vai vendo as brigas. Ele vai ouvindo as reclamações. E aí ele fica oprimido. Só ouvindo. Então assim. Seus pais já descascaram. Já falaram. Com certeza ele já. Seu pai já falou mal da sua mãe pra você. Com certeza sua mãe já falou mal pra ele. E você já ouviu. Você já esteve na posição de ouvir. E ficar quieta. De repente apaziguar. Mas você já esteve nessa posição de ouvir. E eles já estiveram nessa posição de falar. De desabafar. Então agora é a hora. Dos papéis se inverterem. Agora é a hora de você se impor. De você falar. E eles se calarem. Entende? Eles se calarem. Porque você já foi muito tempo oprimida. Você já foi muito tempo. Sugada. E sendo colocada pra escanteio. Tendo em vista de que. Existiam dois interesses conflitantes. Entre sua mãe e seu pai. Que não se dão bem. Então é de fato chegar. Na real e falar. Olha. É o meu casamento. Esse momento é muito especial pra mim. Eu sou filha de vocês. Vocês tem problemas. Durante todo o ano. Podem ter. Mas no dia do meu casamento. Eu não quero nenhum tipo de problema. Vocês precisam me respeitar. Eu aceitei muita coisa. Eu ouvi muita coisa. Essa separação me fez muito mal. Mas agora é o meu momento. Eu só tô pedindo uma vez. Pra vocês. Abrirem mão do orgulho. Abrirem mão do ressentimento. E fazerem algo por mim. E pra mim. Antes eu era uma criança. Eu sofri muito com essa separação. Eu ouvia. Os dois lados. Eu ficava muito afligida. Porque vocês não pensavam em mim. Quando vocês descontavam a raiva. E soltavam no ar. E eu tinha que ficar ouvindo ali. Aquela coisa de que minha mãe não gosta do meu pai. Meu pai não gosta da minha mãe. Mas agora é o meu casamento. E esse dia é muito especial pra mim. Eu preciso da presença dos dois. E eu quero muito que tudo dê certo. Eu não vou aceitar que as coisas deem errado. É de fato se impor. Porque aí eles vão se tocar. Que opa. A gente tá brigando aqui. Mas estamos diante da nossa filha. Que vai dar um passo importante. Será que a gente precisa brigar mesmo? A ponto de estragar esse dia? E estragar a felicidade dela? A ponto de mudar os planos dela? Você é católica. Você tem a sua religião. Você quer seguir aquilo ali bonitinho. E pelo simples fato deles não quererem abrir mão por um dia. Deles ficarem nesse pé de guerra. Eles vão estragar tudo. E de repente fazer você infeliz pra sempre. Porque imagina você casa. Mas não casa da maneira que você quer. Você fica frustrada. Você fica incompleta. Então é chegar na real e conversar com eles. Que agora é a hora deles darem espaço pra você. Eles já tiveram muito espaço. Já tiveram muito poder de fala. Já tiveram muito direito de reclamar um do outro. E possivelmente te fazendo de lata de lixo. Porque a pessoa vem, desabafa. E você tem que gerir aquele problema. Geralmente o filho, quando tem pais separados. Ele acaba amadurecendo mais rápido. Porque ele ouve o problema da mãe. Que teve com o pai. Ouve o problema do pai que teve com a mãe. E aí a gente começa a pensar. Amar tu tais ideias muito cedo. E começa a ouvir coisas muito cedo. Porque às vezes vai a vizinha lá. Conversar com a mãe. E a mãe tá reclamando do pai. E você fica sem entender. Então acredito que você seja uma pessoa muito madura. Mas precisa se posicionar. Não dá pra ter esse pensamento. De que tenho medo. De que as coisas não vão dar certo. As coisas vão dar certo. Mas você precisa se posicionar. Você precisa entender que. Eles precisam de um. Se liga. Entendeu? Já deu. Já basta. Se separaram há muito tempo. Mais um motivo pra superar. E entender. Colocar pra fora. Que te faz mal. Entender que você foi vítima. Que você foi assolada por muito tempo. E que isso te faz mal. Agora você precisa. Colocar isso pra fora. E deixar claro. É um momento especial pra mim. Eu não quero nenhum tipo de problema. Se vocês tem problema. Durante 12 meses. No dia do meu casamento. Vocês não terão. Em amor a mim. Deixar isso claro. Tá certo? E em relação a entrar na igreja. No seu caso. É muito complicado. Porque se você escolhe seu pai. E sua mãe. Fica de bico. Né? Se você escolhe sua mãe. E seu pai. Não vai entender. Porque você tem os pais vivos. E bem ou mal. Os dois tiveram presente. Mesmo ambos também. Fazendo mal a você. Indiretamente. Então. Depois da conversa que você ter com eles. Você vai ouvir. Você vai filtrar. O que eles vão falar. E aí. Você vai decidir. Não dá pra decidir agora. Porque. Se você decidir agora. Sem conversar com eles. Sem desabafar. Colocar pra fora. A atitude deles que te faz mal. Vai piorar a situação. Então. Primeiro. Tem que conversar com os dois. Deixar bem claro. Essa situação. Depois da conversa. Você decide. E aí. Devo dar espaço pro meu pai. Entrar comigo na igreja. Ou minha mãe. Eu acho que. É um momento muito especial. E. Não pode ser visto como uma obrigação. Ah. Porque o meu pai. Logo. Ele tem obrigação de me levar no altar. Minha mãe. Logo. Ela tem obrigação. Eu sei que você ama os dois. Porque são seus pais. Mas você precisa entender. Que é uma coisa tão especial. Você levar alguém no altar. Imagina. Eu tô aqui imaginando. Eu de Grinalda. Vel. Imagina aí. Você de Vel. De Grinalda. É um momento tão especial. Que de repente. Os traumas. De repente. A situação ruim. Que você tá enfrentando. Não vai te permitir. Escolher um. Em detrimento do outro. De repente. Você vai querer até se esquivar. Porque ambos. Indiretamente. Acabaram te fazendo muito mal. Ao longo da vida. E isso surge também. Eu já ouvi casos. De que mulheres escolheram. Entrar sozinha. Não tá. É o seu casamento. É a sua vida. É o seu momento. E você precisa pensar. Na sua prioridade. Naquilo que você quer de verdade. Mesmo que a sua mãe não goste. Mesmo que o seu pai não goste. Tá certo? Sem culpa. Relaxa. Tá. Pensa. Repensa. O que eu falei aqui. Eu acho que a conversa. Resolve todo tipo de problema. A conversa. O diálogo. Tá certo? Então assim. Relaxa. E não pense que você é vilão da história. Pelo contrário. Você somente sofreu. Com os desdobramentos da ação. De outras pessoas. Se seus pais tiveram outras ações. Tiveram briga entre eles. É um problema deles. Mas indiretamente. Isso vem. Pra nossa vida também. Então você foi afringida. Mas você não teve culpa nenhuma. E agora você precisa decidir de fato. Racionalmente. O que é bom pra você. Tire o sentimento. A emoção. Tá. Faça uma. Uma análise criteriosa. E com sensatez. Pra você depois não se frustrar. E não ficar naquela coisa. De que. Ah. Decidi isso. Mas tem que fazer aquilo outro. Não. Pensa. Repensa. Leve todo o tempo do mundo. Mas não decida rápido. Porque é uma decisão muito radical. Tá certo? E depois volta aqui pra mim contar no que deu. Em qualquer coisa. Manda mensagem de novo. Estou à disposição. E vamos ver o desenrolar dessa história. Porque eu espero que tenha um final feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho. Pra você ficar tentando novos vídeos. Comentem. Deixem like se vocês gostarem. E como eu falei desde o início. A gente se ajuda. Mas não julga. Tá proibido julgar nesse canal. Aqui a gente tá pra se ajudar. Se empoderar. Se edificar. Me siga também no Instagram. Pra gente ficar bem pertinho. Um beijo pra vocês. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.